Quem sou eu pra merecer tão puro amor? Quem sou eu pra ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura Que nem mesmo sei quem sou Mas tu, Jesus Tu me fizestes entender Que para ti sou precioso Que para ti tenho valor Tu és poder Tu és virtude e beleza Tu és a própria natureza Tu és consolo Tu és amor Quem sou eu pra merecer uma coroa? Quem sou eu pra ser na vida um vencedor? A quem sou eu pra aclamar e ser ouvido E através do meu gemido Mover a mão Mover a mão De um rei senhor Mas tu, Jesus Tu me fizestes entender Que para ti sou precioso Que para ti tenho valor Tu és poder Tu és virtude e beleza Tu és a própria natureza Tu és consolo Tu és e Luiza Tu és senhor Tu eία Amém.